Música Música Ó, ó ela aí ó Ó ela aí ó Deve ter bugado mano E realmente ela não tava aqui, tá ligado? Música 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 Caralho, que da hora mano Música 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 Caralho viado, que da hora mano Música GG porra, GG Música 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 Vamos ver a outra. Que isso, cara? Você está arrumando? Vai pegar a rocha lá, vai. Obtenha... Rochas. Ele toca Bidus? Ele toca o quê? Bidus? Quem é Bidus? A Bidus o quê? Bidus? Essa aqui, né? É você. É você. A babosa. E mais uma babosa. Tá, vamos. Dá mais espaço para você depois, irmão. Eu acho que já está bom também, né, cara? Não precisa ficar pegando mais. A gente vai gastar isso tudo, né, amor? Na casa. Já deu, né? Ele toca Bidus. É Bidus, né? Que você quer dizer, né? Onde você vai procurar um dos Bidus, irmão? Eu sou burro. É essa? Acho que não, né? Poda está muito de boa. Relógio está muito de boa. Tá cheio. Não precisa guardar isso. Aqui está cheio. Não temos. Não tem espaço. Aqui cabe. Ah, encheu. Não cabe mais. Aqui cabe. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Não. Não precisa disso aqui, né, mano? As lâmpadas, mano. As lâmpadas eram muito importantes. A gente está guardando. Perderam muito. Perderam muita, muita lâmpada. Muita lâmpada. Do mais que a gente gasta é isso aqui, né, mano? Pilha. Vou botar um estoquezinho de pilha ali, vai. Mais o quê? Tinta de impressora, vai. Remédio, né? Remédio, né? Fazer um estoquezinho aqui, né? De leve, né? Declaração para a Virgínia. Deixa eu para você achar um terço. 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 Eu achei um terno. Aqui, ó. Achei um terno, sim. Achei um terno. Ó, mudou a musiquinha. Tadinha, está encantada. Está hipnotizada. Não resiste ao meu charme, né? O Virgínia. Uma mini cruz, eu achei, mano. Eu estava usando ela. Ela aqui, ó. Estou procurando uns bichos. Para ver qual bicho que pega fogo com ela. Essa é a minha armadura, né, velho? Essa aqui não rola, né? Aí, minha armadura não de boa. Está movendo isso aqui. Mano, se para, dá para a gente fazer isso aqui, né, velho? Fazer mais um aqui assim, né? Menlo aqui, aqui que me cabe, ó. Mais aonde que eu vou te colocar? Aqui, ó. Calma aqui para não ficar diferente, né? Vai. Sobou. Vamos pegar essas madeiras aí. Ele queima os bichos de cavernas. Só alguns. Mano, pois é. Eu estava pesquisando, assim. Tentando, tá ligado? Descobrir qual que era. Os bichos que ele matava. Eu testei com alguns, mano. Não me deu certo, não me deu não, cara. Mas uma hora eu descubro qual que é. Tô louco. Tô louco. Vou botar os galhos primeiro, né, mano? É isso, mano. Os galhos fechou. Ah, aqui eu tirei coisa, né, mano? Peguei sem querer. Esse aqui também peguei, não peguei, né? Vamos pegar mais uma. Aí a gente fecha. Quantas horas? 11h50. Vai durar uma hora, mano. Na real, eu acho que é até essa aqui, né, mano? Essa é essa. É ela, né? Ih, essa bola. Não pode vir mais corda aqui, ó. Aqui vai ser só corda. Só corda, só corda, só corda. Quarto desbloque de corda. Boa. Boa. Deixa eu ver o que eu vou colocar mais. O relógio tá cheio. E aqui, mano? Vou fazer mais desse aqui, né? Mano, esse aqui na real, nem sei se precisa de ela. Tá tão ruim, mano. Canibal na serra? Será? Será que eu vou? Essas ostras aqui também nem sei. Às vezes é pra receita, né, mano? O bacon também, ó isso. Ah, acho que é isso, né? Ah, acho que é isso, né? De comida, tem alguma coisa que eu tô comendo? Um pedaço de filé. Um pedaço de cérebro. Cérebro, mano. Que nujo. Faz comida, fogueira, água e carne. Panela. Ah, não, acho que tá bom, né? Você vê? A mimí? Tá vazio. Para de drama, rapaz. Toma isso aí. Pronto, ele passou, passou, porra. Isso aí, quer. Dá ralando, hein, filho? Tá ratazando aqui, ó. Pegamos tudo, pegamos, né? Pegamos, né? Nossa, fala dele. Nossa, fala dele. Telo pai. Não, na real, a gente já podia até... Bom, o que a gente pode fazer aqui? Concluir essa... Vamos concluir a... Aquela varandinha ali. A gente já pode mexer com a iluminação, tá ligado? A gente já pode mexer com a iluminação, tá ligado? Deixar a luz aqui iluminada, mano. Vamos mexer com isso. Vamos mexer com a parte da elétrica. Vamos mexer com a parte elétrica agora. Vamos. O que é que a gente colocou, não tem? Deixa eu ver. Tem coisa ruim aqui já. Ah, boa, virgine. Caraca, vai brincando. Tela o pai aqui, tela o pai. Mexe comigo agora. Vai virar o louco da motosserra. Acabou aqui. Nossa. Agora vai ser só doideira. Deixa eu tirar a motosserra da mão. Vai, botar o machadão. A força... Esse aqui é maior. A defesa é a mesma coisa. A agilidade que muda um pouco. Sai fora, virgine. Sai daí, caralho. Tem muito mais coisa ainda pra me pegar. Tem o quê? Tem a katana, né? Acho que só, né? Tem muito esse terminal, não tem? Olha o Kevin trabalhando. Mano, eu não sei se aquilo lá vai quebrar as disparadas. Vou testar. Ah, quebra não. Fui de boa. Oxe, eu não. Eu não. Você ainda tem a roupa de mergulho, a katana e o machete. Roupa de mergulho? É a roupa própria pra roupa própria pra mergulho? Já tem, tem não? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não tem não, mano. Ah, tem, porra. Tô lá atrás de mergulho. Tem sim. Não sei como que eu peguei, mas eu tenho. A katana e o machete? Ué, não tinha um negócio aqui. Cadê? A roda é o tanque de ar. Não, é a roda e o tanque de ar pra mergulhar. Mano, mas aí a gente já tem, doidão. Tá aqui, ó. Respirador, né? A gente pegou sim, mano. Eu precisava dela pra pegar o... O... Eita, acabou a bala. Errei. Errei mesmo, matei. Isso que importa, cara. Eu gosto desse bicho, mano. Relaxa, toma um salto. Vai tá aqui. Eu sou. O papai chegou O resto é ir pro fim do jogo O resto Katana, o machete Tá lá, eu não tô parecendo aqui, mano Olha o Virgínio, tá descendo o aço Esse cara Caralho, Virgínio, que porra é essa aqui Tá emocionado, é? Acho que é mau o nicho Ah, mano, se tá no jogo é pra usar Voltei, e aí, Gavin? É só na boa, Brian O cara tem dois nomes, mano O cara chama Brian e ele chama Kevin Brian e Kevin Falta aqui também, né, mano? Nossa, mó burro, né Aqui Colta aqui Tá, tá acabando Não é muita, muita coisa assim também Só que aqui já não dá, né, mano Aqui já Tira o mesa, né E vai fazer esse suporte aqui Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Muita coisinha aqui ainda, mano. Parte elétrica, tá ligado? A gente tem que fazer a parte elétrica da casa. Mas é nós, cara. Tamo junto. De 5. Salvou, mano. A guitarrinha é da hora, viu? Eita, caiu. Não vai faltar um pouquinho ainda, cara. Não. Ou não. Não, sobrou um. Sobrou outro. Não. Ali, ó. Não sobrou nada aí. Pontinha. Caraca, falha dele. Eita. Não. 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 Correu muito. Tira isso da mão, tira isso da mão. Vamos pegar o fiozinho aqui, vai. Tem o fio aqui? Não, não tem. Tem o fio aqui na base. Cadê os fiozinhos? Essa galera toda. Essa galera toda. Vocês tudo. E aí, verdinha. Vamos continuar daqui. Me andou? Me andou. Aqui. Aqui eu não sei se... Se dá pra botar um... Não, dá. Pode que nem ninguém. Vamos ver. Aqui já fechou. Também. Vou cobrar as lâmpadas. A mira? A laser, você fala? Essa daqui? Mira laser? Ela não combina. Não dá pra combinar. Ela não cabe no ritmo. Só dá na pistolinha. Na pistola dá. Na pistolinha dá. Não dá pra pistola ver como é que ele fica. Caraca, aí sim, mano. Não tem bala. Ela ficou violenta, hein? Ó. Silenciador. Mira laser. Cara, é a 4. Não, eu não vou aí, não. Tá, sai de fora. Você quer me mostrar que a porcaria dele de novo? Ah, vou... O Kevin tá lá. Vai lá. Aperta o baile, vai. Ó, uma aqui. Não dá mais. Não dá. Quero encher isso tudo aqui, mano. Tá pra acender, não dá. Mano, eu acho que não precisava daquele tipo de bateria, velho. Só uma já. É, eu acho que precisava sim, viu? Desarmou tudo, mano. Não, aqui vai. Não, aqui vai. Acabou? Acabou, né? Acabou. Agora no decorrer do tempo a gente pega mais, tá ligado? Tá, vamos resolver essa parada do... Da energia, tá ligado? Aonde que tá ligado aqui o nosso friozinho? Essa aqui tá em uma, tá ligado? Vamos tirar você. Colocar você aqui, ó. A conta vai vir em cara. A conta vai vir absurda de cara, mano. Isso é louco. Temporariamente, temporariamente, tá? Então, rapaz, a gente vai fazer o outro andarzinho e vai colocar no lugarzinho específico, tá ligado? Só pra gente deixar aqui, ó. Deixa eu botar o fiozinho. Daqui. Daqui, ó. E aí E aí E aí os 2 já deu só boa a''tudos uma boa tarde boa válida Por ajudar, um dia estarei aí jogando com você Vai sim, mano Porra, você deveria estar aqui, velho Deveria estar aqui na play, tá ligado? Matando os caribaldos